E aí aquaristas, tudo bom com vocês? Aqui é Maurício do canal Aquarismo Sem Frescura No vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto triste, um assunto que não é legal Porém é necessário que se fale, que é peixe beta em beteiras Muita gente compra o peixe beta e ao invés de comprar um aquário decente, um aquário ideal para o peixe Acaba optando por comprar uma porcaria de uma beteira Pelo fato das beteiras ser mais barato e a pessoa acabar economizando dinheiro E quando eu vejo peixe beta dentro de beteira, porra me dá uma sensação de tristeza Já me bate logo uma agonia, eu fico agoniado quando eu vejo esse negócio Cara, eu não suporto ter peixe beta em beteira, eu fico doido Porque quem é aquarista de verdade aí sabe que o peixe não vive, o peixe beta não vive em beteiras Ele apenas sobrevive dentro da beteira Então a diferença de o peixe viver e o peixe sobreviver No caso das beteiras aí, você pode ter certeza que o peixe beta apenas sobrevive Beteiras não dão condições nenhuma para o peixe viver bem Primeiro que as beteiras são minúsculas Não tem o tamanho ideal ali que o peixe precisa Para ele nadar, para ele poder se locomover E ele passa muito do tempo parado ali dentro Com tristeza Pelo fato de não ter espaço, ele não consegue nadar como ele quer Isso prejudica demais o peixe Isso acaba estressando bastante o peixe beta aí dentro da porcaria da beteira Segundo que nas beteiras não existe espaço Não tem como Você colocar um aquecedor com termostato Que é um item importante para todo aquário E que todo peixe em aquário precisa Do aquecedor com termostato E aí, como não tem um aquecedor com termostato dentro da beteira Como consequência, você não vai conseguir deixar a temperatura ali da água estável para o peixe beta Ou uma temperatura boa ali que o peixe beta precisa E isso, a beteira vai sofrer constante mudança de temperatura Que dia vai estar uma temperatura, a noite vai estar outra Aí chega de manhã a temperatura cai de novo A noite ela sobe novamente E isso aí, vai deixando o peixe beta sofrendo muito Com essas mudanças bruscas de temperatura Você não vai conseguir controlar Como consequência, virá uma doença E o peixe beta, infelizmente, vai acabar morrendo E terceiro, beteiras não tem filtro Não tem como você colocar um filtro dentro de uma beteira Para garantir uma água de qualidade para o seu peixe beta Todo peixe de aquário Todo aquário necessita de um filtro, de um sistema de filtragem Como na beteira não existe isso A água vai acabar ficando de péssima qualidade para o peixe E eu tenho certeza que com a água de péssima qualidade Sem um sistema de filtragem Seu peixe beta, infelizmente, vai acabar morrendo E se você está gostando do vídeo até aqui Então já clique aí embaixo, nesse botão vermelho aí No botão de inscrever-se, tá? Pois aqui no canal saem diversos vídeos aí sobre aquarismo Eu passo diversas dicas aqui do canal sobre aquarismo Então já deixe de frescura e clique aí no botão de inscrever-se E inscreva-se no canal Então, se você tem um peixe beta aí em beteira Ou se você pretende comprar um peixe beta e comprar uma beteira Para deixar ele morar lá, para ele viver lá dentro Pare com isso agora, tá? Compre um aquário decente Um aquário aí ideal Para que o seu peixe beta possa viver bem Para que ele possa viver feliz Pois se você criar o peixe beta aí em um aquário do tamanho ideal Com tudo que ele precisa Eu tenho certeza que ele vai durar bastante tempo aí com você, tá? Agora, se você quer criar a porra do peixe beta Dentro da merda de uma beteirazinha véia desse tamanho aqui Sem nada do que o peixe precisa ali Eu garanto para você que ele não vai durar nem seis meses aí dentro, viu? Então vamos ter consciência aí E vamos comprar um aquário ideal para o peixe beta, né? Chega de porcaria de beteira E eu já fiz um vídeo aqui no canal Ensinando o passo a passo De como você montar um aquário ideal aí para o peixe beta, tá? Vou deixar o link do vídeo aqui embaixo na descrição Assim que acabar esse vídeo Você corre e assiste lá, tá? Vale muito a pena, beleza? Pois é, o vídeo foi esse aí Um bate-papo aqui rápido, né? Sobre betas e beteiras, né? É muito triste ver isso ainda Tem muita gente, né? Que compra o peixe beta E acha que é só enfiar ali dentro da merda da beteira aí Que tá tudo bem Muitos vendedores vendem o peixe beta e passam informação errada Infelizmente, essa é a grande verdade, né? Então é isso aí, aquaristas Valeu por me assistir até aqui Beleza? Tamo junto Qualquer dúvida aí, deixe nos comentários aí embaixo Pois vocês estão ligados que aqui no meu canal não tem frescura E eu respondo todo mundo Então é isso aí Até o próximo vídeo, galera Tamo junto Falou! Tchau!